Bom, então, o que aconteceu com este, como toda a gente que está cá imagina que tenha lido este livro, ou mais, do Pedro. Mas este livro, concretamente, como o Pedro diz muitas vezes, não tem início, não tem meio, não tem fim. São várias histórias, vários contos, várias poesinhas. Enfim, isto é, para um filmmaker, para quem queira contar isto, para cinema ou para televisão, o que seja, é um desafio grande. Então, eu comecei este processo criativo, e comecei, e parei durante mais ou menos 4 ou 5 meses, porque não chegava a perceber como podia fazer isto. E durante muito tempo ainda tive na dúvida se tinha feito bem ou mal, e vocês que finalmente decidirão citar o vosso agrado ou não. Mas na realidade, eu comecei a pensar, fiz uma abordagem diferente, ou seja, comecei a pensar, qual é a única coisa que eu posso dar ao público do Pedro que este livro, concretamente, não tenha dado. Porque, assim, são várias histórias, são várias histórias que, porventura, podemos dar-lhe muitas interpretações diferentes. Tanto é que eu conheci o livro e o Pedro, numa fase da minha vida em que estava totalmente apaixonado por uma mulher, e pensava que era a mulher da minha vida, etc. E eu reconhecia-me na página do livro, o fantástico que, dois anos depois, numa situação completamente diferente, pego outra vez o livro, e as mesmas frases que me levam lá me voltam a fazer sentido. Ou seja, eu pensei, esta é a obra do demônio. Então, aí comecei a perceber, sim, senhor, este é o segredo do Pedro. Ou seja, tu, se estás bem, se estás mal, não importa, leio o livro e faço tudo sentido. E daí, imagina, então, a minha dificuldade de levar isto para o ecrã. Mas, então, para concluir, a minha abordagem foi muito simples. Eu pensei, o que posso dar a este público fantástico, a estes fãs do Pedro, que o livro não dá? Comecei a pensar, posso escolher, se calhar, das 200 histórias, vou escolher 10, e vou tentar interligá-la e fazer uma... E depois disse, não. Não, porque porventura, se faz desde que eu gosto e... Se calhar não é... Não vou encontrar o que o público quer. Então, aí, cheguei à conclusão, também, falando com o Pedro, e achei que a única coisa que eu podia realmente dar a todos vocês, que o livro não vos deu certamente, é o próprio autor. É o próprio Pedro. E por isso, o Prometo Falhar, o filme, é o filme que dá bastante espaço ao próprio autor para contar-vos, não só do filme, senão que da própria vida dela. E dentro deste filme, que dura 50 minutos, que é o único objetivo que tem, é mesmo deixar-vos entretidos, 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 por favor. Entretidos durante estes 50 minutos. Vocês verão que também tem um livro lá dentro. Claro que não tem todo um livro, a gente devia fazer uma série de Netflix, para a casa. Temos alguma parte do livro, temos muito Pedro, temos pessoas a falar do Pedro, temos algum roleplay, temos uma fotografia que eu acho agradável, filmamos em Lisboa, filmamos no Porto, e tivemos serviços, vozes de atores absolutamente maravilhosos, que vão interpretar como eles sentiram nesta leitura. E quero fazer uma precisação, nunca esta leitura foi ensaiada, nem uma única vez. Ou seja, a condição do autor entrar no filme, é que ele estivesse disposto a ler o livro, à frente da câmera, pela primeira vez. Ou seja, não teve nunca ensaio e leitura nenhuma. E isto, posso mesmo garantir que nunca aconteceu. E pronto, agora dito isto, vou deixar a palavra ao nosso Pedro Chagafreitas, que ninguém conhece, mas é um gajo que escreveu histórias. Ou seja, 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 seja. Olá, boa noite. Não vou demorar muito, porque já estamos atrasados. Só gostava, antes de mais, de agradecer-vos estarem aqui. Agradecer-vos terem gostado do livro o suficiente para estarem aqui hoje. Dizer-vos, tal como o Alberto vos disse, é importante dizer-vos que não se trata aqui da transposição do livro para o filme, porque seria absolutamente impossível. Vamos fazer um exercício de puzzle, claro. Mas a ideia aqui, e eu também só vi o filme há cinco dias, então vi na estreia, dei liberdade absoluta ao Alberto, disponibilizei-me para o que fosse necessário. Mas a ideia é que o filme seja, e eu julgo que é, o que o livro é. Isto é, uma obra sem género definido. Eu não consigo definir que de género é o que meto falhar. Aliás, dependendo do país, tem um género diferente. Ele, em Portugal, como estava nas minhas mãos, não tem etiqueta nenhuma, então não diz se é romance, se é livro de crónicas, o que é. Mas na Itália, por exemplo, eles o definiram como um romance, em Espanha o definiram como um romance, no Brasil já o definiram como um livro de crónicas. E é o mesmo texto. Nós não fazemos a mínima ideia. Na Bulgária, na Lituânia, eu não faço ideia que não percebo nada que está lá. Espero que esteja lá o meu nome, já não é mau. Mas nesse eu não consigo perceber. Mas o que é importante, e que eu gostaria de deixar ficar aqui antes de verem o que vão ver, é precisamente isso. No final, há de haver uma pessoa que vai dizer que é um tipo de filme, outra vai dizer que é um tipo de filme completamente diferente. E é isso que me interessa também. Abrir o espectro, abrir o vosso ângulo de abordagem, e cada um vai encontrar aquele que melhor percebe. E pronto. Falhem muito. Nunca de propósito, senão já não vai falhar, já estão a aceitar. mas atirem-se em ele. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.